Agora que você já entende um pouquinho desse cenário da Argentina, tudo lá hoje está pronto para as eleições primárias. A votação que vai definir quem vão ser os candidatos que vão concorrer à presidência lá em outubro, primárias então que começam hoje e o resultado delas é considerado um forte indicador de quem que deve vencer as eleições e se tornar um novo presidente da Argentina. E a gente preparou uma arte para você que mostra direitinho quem são os principais candidatos. Vamos começar então aqui por baixo pelo Sérgio Massa, que ele está concorrendo então pela União, pela Pátria. E quem que é Sérgio Massa? Gente, Sérgio Massa, ele é o atual ministro da Economia de Alberto Fernandes. Ele é um governista considerado de centro-esquerda. Inclusive existe alguma polêmica em torno da indicação dele com quem é a favor, inclusive de Cristina Kirchner, por exemplo, quem é apoiador de Cristina Kirchner, porque acha que ele não é tão de esquerda, ele é mais moderado. Ele que é de centro-esquerda, portanto, e ele defende o equilíbrio entre os pagamentos, a UFMI e o crescimento econômico, lembrando que ele é o atual ministro da Economia, ele inclusive que é o indicado por Alberto Fernandes para seguir então com a Argentina como presidente da Argentina, lembrando que Alberto Fernandes não vai tentar a reeleição, apesar de que ele poderia tentar se ele quisesse. Ele optou por não fazer isso. E aí temos aqui a oposição, Horácio Rodrigues Larreta, que é pelo Juntos Pela Mudança. Quem é Horácio Rodrigues Larreta? Eles chamam só de Larreta, né? Ele é o candidato de centro-direita, prefeito de Buenos Aires e tem uma proposta de união e de diálogo. Contra ele, também concorrendo no Juntos Pela Mudança, está a Patrícia Burrich. A Patrícia Burrich é uma candidata de centro-direita, mas ela ainda vai um pouco mais aí para a direita do que Larreta. Larreta. Ela é uma ex-ministra de segurança e já integrou o governo de Maurício Macri também. E aí temos o Javier Milley, pelo Liberdade Avança. É um candidato considerado de extrema-direita, é um economista liberal, libertário e defende a substituição do peso argentino pelo dólar. Por enquanto, então, a gente vai mostrar agora como é que estão as pesquisas, pesquisas, gente, que não são tão confiáveis como, por exemplo, aqui no Brasil. Existem muitas dúvidas com relação às pesquisas eleitorais da Argentina e é por isso que essas primárias hoje são tão importantes. Mas temos, então, a fonte da fonte Opina Argentina, que é uma pesquisa que mostra esse cenário, portanto. Sérgio Massa, que é o ministro da Economia atual pela União Pela Pátria, que é o candidato governista, 28% dos votos. Patrícia Burrich está empatada, totalmente empatada com o Horácio Rodrigues Larreta, nos dois, juntos pela mudança, com 16%. O Javier Milley, com o Liberdade Avança, já tem 20%. Ele, que, lembrando, é de extrema-direita. Outros candidatos também estão com 12% somados, indecisos ou em branco, 8%. Vamos só lembrar aqui que são candidatos, todos aqui para baixo, são candidatos de direita, centro-direita ou extrema-direita. O único de centro-esquerdo, um candidato mais à esquerda, é, sim, Sérgio Massa. E se a gente somar esses votos todos aqui, desses outros candidatos, inclusive os outros candidatos mesmo, a gente vai somar e a gente pode ver que a situação pode ficar realmente difícil para Sérgio Massa em um eventual segundo turno lá na Argentina, que deve acontecer, lembrando, eleições só em outubro. Por isso, a gente precisa ficar de olho para acompanhar essas eleições que começam. Hoje são só as primárias, mas já definem um pouco desse caminho lá na Argentina.